Música Você Vai Ser Mãe Letra e Melodia Estevão Daniel Música O Senhor É tudo graça Graça Ninguém merece Vê se não esquece O Senhor Todo prazer Toda alegria Toda vida Vida Vem de Deus Deixa a lágrima rolar Você mulher Nasceu para gerar Prova e vende Que o Senhor é bom Vem, diz Seu minha alma Louvi 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 É tudo graça Ninguém merece Ninguém merece Vê se não esquece Vem de mim Vem de mim Vem de mim Tu verás que tudo é É tudo graça, ninguém merece Vê se não esquece do Senhor Todo prazer, toda alegria Toda vida, vida, vida Vem de Deus Deixa a lágrima rolar Você, mulher, nasceu para gerar Prova e vede que o Senhor é bom Bendiz, oh minha alma Louve, 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 louve Louve, louve, louve Louve, louve, louve É tudo graça Ninguém merece Vê se não esquece Do Senhor Todo prazer, toda alegria Toda vida, 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 vida Vem de Deus